A Escola Vicentina Nossa Senhora das Graças convidou o promotor de justiça em Pato Branco, doutor Vitório Alves da Silva Júnior, para falar sobre o tema bullying aos alunos do ensino médio. A palavra teve origem na língua inglesa, bullying, que significa valentão, e o sufixo ing, que representa uma ação contínua. As agressões podem ser de ordem verbal, física ou psicológica, comumente acontecendo, as três ao mesmo tempo. As vítimas são intimidadas, expostas e ridicularizadas. O professor André Bueno, coordenador do ensino médio da escola, falou sobre a importância do debate do tema. A gente tem visto na sociedade esse questionamento, essas ações acontecendo, e a nossa escola tem essa missão, essa missão de formar um cidadão completo, não só pensando na parte acadêmica, mas sim também na parte social, que ele possa sair daqui e ter essa visão de um mundo completo. Então, trazendo essa questão do bullying, o racismo, que são temas atuais na nossa sociedade, que a gente vê dentro da escola, dentro da família. Então, isso para eles terem um conhecimento de como isso atinge eles, e como eles podem agir em relação a isso. Segundo estudos do Ministério da Educação, no Brasil, um a cada dez estudantes, em algum momento de sua idade escolar, vai ser vítima de bullying. E eles são vítimas ou de violências físicas ou psicológicas. Para o promotor de justiça, doutor Vitório, o tema deve ser objeto de estudo constante, para orientar os estudantes e as comunidades sobre os reflexos do bullying na vida das pessoas que sofrem e até mesmo na das pessoas que praticam a ação. O problema da internet é que se você não gosta do apelido, fica registrado lá, não vai conseguir se livrar dessa peixa nunca mais. Então, o que a gente pretende nessa conversa é orientar os alunos dos problemas que podem causar para aquelas pessoas que são vítimas da situação de bullying, transtornos de ordem psicológica, transtornos de ordem de violência. E muitas vezes a pessoa que pratica o bullying, ela também já vem de um problema interno familiar, sabe? Então, de repente, ela também precisa de um tratamento, uma orientação, não está nem sabendo, né? E é isso que a gente quer colocar aqui, conversar para os pais ficarem atentos, os sintomas, os professores também, né? Então, é nesse sentido.